Minha nega, se você sempre ficou na dúvida de como montar um kit básico de maquiagem, o que é o mínimo que você precisa pra fazer uma make digna, tanto de dia quanto de noite, nesse vídeo aqui você vai aprender definitivamente, e melhor, dicas de produtos baratíssimos. Gente, finalmente eu trouxe aqui pro canal esse tipo de vídeo, que é quase uma aula de maquiagem, auto maquiagem, aqui pro canal, que vai ser o nosso programa de make, dica de make fácil, toda quinta-feira, nesse mês de setembro, aqui no canal, temos um encontro marcado pra minha amiga, você finalmente aprender a se maquiar, e se você gosta de compartilhar de cabo, já manda esse vídeo pra sua amiga pra se inscrever no canal também, porque aqui existe um compromisso marcado, toda quinta-feira, dica de make, e o melhor, fácil, rápida e barata. E nesse aqui eu vou lhe mostrar um kit básico de maquiagem, mas lembrando que é obrigatório se maquiar? Não, não é. Maquiagem é pra você se embelezar, e você valorizar seus pontos fortes, o que você quer mostrar. Não é pra enfiar reboco na cara, esconder tudo, querer mudar, fazer uma cirurgia plástica, se você quiser também pode ser uma escolha. Mas não é obrigatório você usar todos os produtos que as blogueiras usam. Escolhe o que você se adapta à sua rotina e monta o seu kit. Aqui eu vou lhe dar dicas de kit básico, então vem comigo. Primeira coisa é o cuidado pré-maquiagem. Minha amiga, se você falhar nesse passo, a sua maquiagem vai ficar um cagaço. E eu vou aqui só representando esse passo, pegar um hidratante pra lhe mostrar. Aqui no canal tem um vídeo completo de dicas de pele, cuidados, tanto receita caseira quanto produtos, porque se você não cuidar, o que acontece? Sua pele vai estar ressecada e vai chupar toda a hidratação dos produtos. Por isso a base craquela, seu corretivo craquela, a pele não fica um vício bonito, porque a pele não está bem cuidada. Então cuidado da pele. Segundo passo, o primer. Que é uma dúvida muito frequente. Eu fiz o kit aqui na frente pra mim, tá? Que é aplicar ou não aplicar o primer. Primeiro que essa aqui é em bastão, é uma forma muito fácil de aplicar, você aplica diretamente com ele. Mas tem o que são em serum ou em líquido também, que é mais fluido pra espalhar no rosto. O primer vai fechar os poros e vai fazer com que a maquiagem dure mais tempo. Alguns são iluminadores, alguns são mais matificantes, alguns duram mais a pele no dia a dia, outros controlam mais a oleosidade. Varia de marca pra marca. E mais, a função do primer é fechar os poros e ajudar na duração da maquiagem. Se você quer ser feito, usa os primer. Se não quer, não usa. Nada da maquiagem, na minha concepção, é obrigatório. Vai de gosto e 3 no meio. E a terceira coisa, que é uma dúvida muito frequente. Em que momento eu aplico o corretivo? Vamos lá. Se o corretivo é colorido, aquele roxo, verde, amarelo, pra neutralizar marcas e manchas, ele vem antes da base. Se é um corretivo de iluminação, ou seja, mais claro que o tom da sua pele, ele também vem antes da base. Mas se é um corretivo só pra aplicar depois da base, pra sentar um pouco mais a olheira, cobrir um pouco mais, alguma manchinha ou outra, e ele for do seu tom, aí ele vem depois da base. Então eu vou na ordem que eu normalmente faço, que é aplicar o corretivo antes. Eu gosto de utilizar corretivo líquido, porque quanto mais grosso o corretivo, mais chance dele craquelar. Então aquele corretivo, o batom, sabe em formato de batom? Esqueça, apague ele, jogue fora, venda, faça o que você quiser, só não use. Porque aquilo ali, quanto mais grosso, duro, aquele corretivo, mais ele vai acumular na sua linha de expressão e aparecer no acabamento mais velho, uma qualidade inferior de acabamento de maquiagem. E a quarta... E a quarta coisa é a base em si. Eu gosto de utilizar a base mais fluida, de leve a média cobertura. Por quê? Quando você tem, por exemplo, muita acne, muita mancha, a tendência é você querer rebocar a sua pele. Porém, quanto mais grossa o reboco, a base que você for aplicar, se for mais em relevo, mais vai mostrar. Então você tem que saber o que você quer esconder e o que você quer mostrar no momento da maquiagem. Eu gosto de base com média a leve cobertura, porque você consegue construir camadas e não perde o efeito de vício na pele. Base muito mate, muito reboco, tá saindo de moda, porque o ideal agora é uma base que cubra as imperfeições, uniformiza o tom da pele, deixe a pele com vício de viva, isso tá vindo, né? Não é aquela... Uma boneca de cera. Se você não sabe como escolher o tom da base, eu tenho um vídeo aqui no canal completíssimo, super explicadinho, mas se quiserem, eu posso fazer um novo pra vocês, é só me avisarem aqui nos comentários que eu gravo com toda certeza. E uma dúvida muito frequente sobre pincéis. Dois pincéis que eu uso pra aplicar base são esses aqui, que são chamados de kabuki. Um é o topo reto e outro o topo arredondado. Uma dica é, quanto mais fios ele tiver, quanto mais pelos ele tiver no pincel, maior o acabamento que ele dá na base. Então, se eu base um pouco mais leve, usar um tipo de pincel assim, vai dar um efeito de base com cobertura mais alta. Ou você pode espalhar com dedos ou com a esponjinha também, isso vai de gosto. Essa é uma parte que muita gente que tá iniciando pula porque não tem conhecimento. É importante que você sele a parte das olheiras com um pó. O ideal é, quanto mais fino, melhor. Se você tem medo dele estourar no flash, procura um pó que seja um pouquinho mais amarelado, que é mais fácil dele camuflar na sua pele. Ou você pode utilizar um pó mais claro pra dar aquele efeito de iluminação que tem no vídeo de iluminação e contorno. Bem que em Kardashian, eu amo esse truque. Inclusive, vai ter um vídeo aqui no canal de como aplicar corretivo sem craquelar que eu ensino esse truque pra vocês. Mas a dica é, sele com pó pra evitar que ele fique acumulando ali de expressão ao longo do dia. O próximo item que pra mim é super importante é o blush. E aqui é muito, 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 muito democrático. Pode ser aquele de R$1. Blush é uma coisa que o preço, a variação dele não faz muita diferença. O importante é que ele seja pigmentado e que não dê do isso na sua cara, né? Tipo espinha, manchas, enfim. Procura uma marca boa pra não dar creque na sua cara. Mas blush em geral, machina por terra-cota, pro salmão, pra aquela carinha de bronze, carinha de saudável, pra aplicar na região da maçã. Pelo amor de Deus, não se aplica blush assim como se fosse fazer um contorno. Porque contorno é contorno, blush é blush, iluminador é iluminador. Se quiser, inclusive, eu faço um vídeo sobre isso também. Onde aplica o iluminador, o blush, o contorno, tudo certinho, eu faço num vídeo separado. Mas no geral, blush é aqui nessa maçãzinha do rosto e no nariz, se quiser, daquele garzinho de pele queimada do sol. Falando em contorno, você tem duas opções. A versão em creme, que você vai aplicar antes da base. E a versão em pó, que você aplica depois da base. Qual que é o truque? Tudo que você aplica em creme e depois você sela com pó, vai durar mais. Eu, quando tem um festa, evento, ou num lugar que eu vou me expor muito ao sol, que eu sei que eu vou suar e eu quero que dure muito, o que eu faço? aplica um blush em creme, depois você aplica um blush em pó, em trava-língua, pra durar mais. E aí vai de seu gosto também. Mas pra iniciantes, eu indico um contorno mais escuro, ou mais escuro não, um contorno em pó, pra ser mais fácil de você esfumar. E que cor de contorno? Sempre de um a dois tons, mais escuro que o seu tom de pele. Assim você vai criar o efeito luz e sombra. E contorno não pode ter brilho, não pode ter aspecto de bronzeado, de puxar pra laranjado, porque as sombras do rosto não são laranjadas, elas são acinzentadas. Só se você estiver no deserto do Saara, que aí sua sombra vai ser laranja. Mas na vida real, sombras do rosto normalmente puxam pro acinzentado. Então você procura um tom mais frio, pra ser mais fácil, pra que tá iniciando na maquiagem. Uma coisa, contorno também não é obrigatório, aquele contornão de você modificar o rosto, afinar nariz, afinar rosto. Mas se você puder e quiser, dá uma sujadinha no pincel pra vir devolver nas sombras o rosto. Mas aquele marcadão, cardápio, não é obrigatório, não tem que fazer. É só pra devolver um pouco das sombras naturais do seu rosto, porque a base deixa o rosto um pouco chapado. E aí o próximo passo, ou depende da ordem que você faça, essa ordem aqui também não é obrigatório. Bush, contorno, eu vou variando muito. Mas eu venho pro passo da sobrancelha. Eu gosto de preencher minha sobrancelha. Ultimamente eu tô preenchendo com esse líquido da Louis Ancy, que ele dura muito. Ele é muito difícil de sair. Se ele passa água, ele não sai, tem que se esfregar bastante. Então ele dura o dia inteiro. Mas se você não souber usar ele, usa uma sombra em pó do tom marrom escuro no máximo. Jamais preto, pra não ficar a cara de piloto, de marcar texto, porque não combina com ninguém. Eu tenho meu pelo muito grosso e muito preto. E ainda assim, eu uso marrom escuro. Preto, jamais! E claro, pros olhos, o ideal é ter uma paletinha como essa, que assim, tem todas as cores opacas, cintilantes, marrom, preto, claro, escuro. E com esse tipo de paleta, você consegue fazer looks, tanto pra dia, quanto pra noite. E sempre precisa levar muita paleta, muita coisa. Mas no meu dia a dia, eu normalmente não uso sombra. O mesmo pó que eu aplico aqui nas olheiras, eu aplico aqui em cima, só pra não craquelar o corretivo também. No mesmo pó que eu faço o contorno, eu faço a marcaçãozinha aqui no côncavo ou com blush mesmo e vou pra minha vida, passo o rímel e tô pronta. No dia a dia, eu não passo sombra, é muito raro. Falando em rímel, uma dica é uma máscara de sírios que curva e dá volume, porque você vai ter esse aspecto mais de boneca. No momento, eu com extensão de sírios, então eu não uso máscara de sírios, mas aí o mercado tá cheio. Pode ser a marca que você quiser, o tipo que você quiser, fica do seu gosto também. Esse ponto pra mim é básico, mas isso é muito opcional. Eu não saio de casa sem iluminador, porque se não for pra ensinar o sol como é que brilha, eu nem vim pra esse mundo. Dia a dia, vou na padaria, vou no mercado, vou no... Eu passo iluminador porque eu gosto. É obrigatório? Não é. Nessa vida é só de obrigação o quê? De ser feliz. O resto é o que você escolhe. E o que eu faço? Eu aplico iluminador líquido antes e o em pó por cima quando é pra festa, evento, gravação. Dia a dia, eu passo um mais suavezinho, mas ainda assim eu passo. Onde? Sempre aqui em cima, nesse truquezinho aqui, esse osso que você sentiu aqui, você vai aplicar o iluminador nessa região pra devolver brilho à sua pele. Gente, pele oleosa, a minha pele é oleosa e eu uso iluminador. Esqueçam isso. Iluminador aqui é pele rica, saudável. Brilho nessa região e aqui no meio que aí sim dá aspecto de oleoso. Mas de resto, vai brilhar na vida porque é maravilhoso. E um outro passo que também é opcional é o delineador. Tanto pode ser em caneta, em gel ou uma sombra mais escura também usar como delineador super dá certo. Eu faço o truque muito tempo porque dá um aspecto mais natural. O delineador acho que fica mais marcante. E se vocês quiserem ver como eu faço um delineado gatinho super rápido e ensinar pra vocês truques pra fazer na correntinha também, já deixa o like nesse vídeo aqui pra eu saber e deixa aqui nos comentários se querem esse vídeo ou não que eu gravo pra vocês com toda a certeza. Se esse vídeo foi hoje pra você não esqueça de compartilhar pras suas amigas porque quanto mais gente vier aqui pro canal pra trocar ideia de make mais vídeos sobre isso eu vou trazer aqui pra vocês. Mas nesse mês de setembro toda quinta tem vídeo de make pra vocês com as maiores dúvidas. Como ser delineado? Como cobrir as olheiras sem craquelar? Como montar kit de maquiagem pra noite? Como fazer esfumado? Como colocar cílios? Tudo isso teremos aqui no canal. Então já deixa nos comentários também o que é que você quer ver no próximo vídeo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho